É isso aí rapaziada, hoje dia 25 de julho, forrado de peixe, estamos tirando as carpas cabeçudas aí do lago aqui, depois eu vou saber mais ou menos quantas toneladas saiu de carpa cabeçuda, vai estar forrado de peixe aí rapaziada, a rede inteira é coaiada de peixe, vocês tem uma noção aí ó, que a rede tá estendida lá pra frente lá ó, 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 isso daqui ó, isso daqui é pesqueiro recantifável galera, muito peixe no tanque tá, ó os douradinhos até enroscou na rede aí ó, muito peixe no tanque beleza rapaziada, ó, corimbão ó, ó que é peixe aí ó, tá, beleza? Show de bola aí ó, depois eu vou divulgar certinho aí galera, 25 de julho 2022, pesqueiro recantufável aí ó